Tá ligado? Quede aí, mais ou menos. Opa. Maquinado. Mano, vocês querem picar Elise aqui e bot de pressão? Elise e Zaya, Elise e Zaya. Mano, aqui eu gosto de Tristana contra Jin. Eu aceito, aceita, Tristana e Flex. Tristana e Flex. Elise, Tristana e Flex. Calma, calma. Pega Elise, pega Elise, que é o safe. Vocês não preferem Jin e um sup no 3, não? Não, Jin não. Jin e Blind assim, eu não gosto não, mano. Também não gosto. Dá ali Tristaninha, eu jogo com ela no mid suave. Aqui é a call do Eza, mano. Tem a Kays, tem a Tristana, é o que o Eza preferir, mano. Não, a Tristana é Flex ainda, tá ligado? É Flex, 100%. É porque eu gosto dessa matchup de Tristana contra Jin. Mylon, como que é a matchup contra os dois do top? Ou a Kali ou a Irelia, porque é difícil de saber quem que vai, né? Mano, o top dele joga de Irelia. Ele vai de Irelia o top. Então, é o top. É top, é top. Tá. Acho que eu vou de Hill, hein? Eu não vou de Exaust não, mano. Cara, eu acho que a primeira volta... Exaust não? Você acha? Eu gosto bastante de Exaust contra o Jinx, pô. Família, eu vou começar bot, eu farei os três campos da parte de baixo. E dependendo, eu posso tanto ir bot 3, quanto ir top 3 e pego red, tá ligado? Acho que eu fui dignair e vou deixar o Bruce LTP. O que a gente faz? Tá bom. Eu gosto, Mylon. Ouviram, né? Três campos bot, eu solo bot ali, não preciso de list. E daí eu vejo como vocês estão, tanto bot, quanto top, quanto mídia, porque as três lanes é bem matável. Ou a bot lane deles é os melhores lá. Ah, não. Ou a Kali tá top. Falei doit. É, eu tô de MR, mas não muda nada, não. A Jinx tá de Ghost, mano. Que disrespect é esse? Ghost? Que aí, Movenho? Tô falando. Três campos bot, mano. Esse aqui é três campos bot. O melhor dos caras é bot lane, viu? É, três campos bot. Três campos bot. Três campos bot. Os dois são bons, né? Pode ficar. Espera aí, espera aí. Eu vou dar... Ah, eu vou, hein. Se liga. Tá de bom, tá de bom, tá de bom. Quero ward só, foda do céu. Tá de bom, tá de bom, tá de bom. Guardei aqui. Ela não tinha... Vou dar base. Oh! Olha esse cara. Eu dou fia nesse cara, tá? Eu tô descendo essa Jinx aí, Zinho. Vamos tentar puxar a Fui e depois voltar, né? Você quer tentar puxar aí, Zinho? Level 1. Não, não. A gente não ganha push da Jinx, por favor. Tá. Então joga pra tradear nesse Alistar aqui. Sim, sim, sim. Milon, três top, tá? Uhum. Tem um grade. É bem fácil matar ela. Eu ardei. Deixa ele gastar mano. É, bot ele sem pressão, tá, mano? Cepai, eu puxei muito aqui, Mini. Tô contigo aqui, tá? Tô contigo aqui, tô contigo aqui. Vai dar, Mini. Vai dar, Mini. Se você me dar. Tenho. Cuidado com a botinha limite. Tô, tô. Tá, eles me viram indo pra... Pra parte de cima, tá? Irelia flechou mid. Tô indo pra aí. O fado é que ela vai upar o 3, né? Mas eu acho que dá. Não, acho que não. Acho que não. Dá pra divear antes. Tô aqui. Calma, calma. Upou o 3. Mano, dois tempos, Mylin. Dois tempos. Aonde ela tá? Onde ela tá? Não vi. Tá ali embaixo. Só Giva. Só Giva, só Giva. TP mid, TP mid. Você viu ela piscando? Porque ele percebeu não. Sim, ela piscou aqui, pô. Aqui embaixo. Ok, ok. Boa, boa, boa. Mano, eu vou dar uns invades aqui nela. Presta atenção. Eu posso ir nesse mid. A gente mata mid, tá, mano? A gente mata mid. Não, não, não. Dois v2 é deles. Ó, Sejuani aqui, Bruce. Sejuani aqui. Acho que vocês estão... Ó, tô indo. Não, 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 não. Vem nesse cara. Ela tá de capinha. Então, tô indo. Mas ela tá de capinha, dog. Vou focar... Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Flash é Sejuani, tá? Se não morre não, se não morre não. Se não, reseta a bombinha. Flashei. Tô indo parte de baixo, mas Sejuani... Mataram o bot, mataram o bot. Mylin, Sejuani indo top, tá? Uhum. Não, é só frizzou, só frizzou. Certeza? Ok, ok, ok. Vou fazer aqui o head dela, então. Uhum, Mylon, você consegue ir até o meu head ou é difícil pra você? É ruim. Tá, tá. Cuidado, porque ela pode ir por trás aí de você, tá? Tá bom. Tá bom. Não, ela não dá win. Joga pra parte de baixo, tá? Que porra é essa? Ai, morri pro Minion. Sem cooldown, sem cooldown. Sem cooldown, Bruce. Não, não, não. Ó, tá no Minion. O Bayern tá chegando. Vigilou, vigilou, vigilou. Vigilou, vigilou. Eu chego pra divear esse cara aí. Acho que o Bruce matou. Tô aqui contigo atrás. Tô lá, Tô lá, Tô lá. Boa, Bruce. Fecha mid. É, sem meu jungle eu não consigo. É bounce bot aqui, Brandon. Ó, tá aqui, tá de boa, tá de boa. Deixa ela fechar. Tá. Eu acho que a gente tem trackdown, vocês joem aí no bot size. Minion, eu vou precisar... Não. Eu vou precisar de uma ajudinha top agora, porque ela ficou com uma vantagem de XP pra cima de um de XP. Tá. Cuidado, a Irelia tem tempo. Tá aqui, tá aqui. Tá? Ó, 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 ó. Pera, pera, no próximo. Ó, está, 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 está. Não, cadê o Stun? Não, entendi, dog. Ai, Mini. Isso não tava na forma certa. Matou, matou. É, tá. Nossa, Minerva. É porque eu ia dar rapel nela, né? Não, mas esse top é tanto pro Stun, mano. Não, mas esse top é tanto pro Stun, mano. Eu tô sem exaltar. Mas tudo bem, tudo bem. Ainda dá pra gankar ela de novo. Eu vou fazer reto top. Eu acho que a Sejuani está aqui pela parte de cima dela. Sejuani aqui pela parte de cima. WTF? Ah, tem pink aqui, a Baiana. Pode tirar, pode tirar. Eu tô sem exaltar também. Sejuani tá top? Sim, sim, sim. Tá, mas tava top. Tô descendo por aí. É, mid sem mana. Quer comprar um pouco? Vamos tentar algo. Ó, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô descendo, tô descendo, guys. Tô indo no... Dá pra matar ele, esse cara não morre, esse cara não morre. Comprar full, compra full. Dague no Jinx, pode ir na Jinx. Ó, Seju aqui. Seju me parou, guys. Não, não, não. Tô no All Star, vocês, vocês. Eu só pulei pra ajudar dois, né? Tá, Seju bot. Seju bot. Seju bot. Seju bot. Seju bot. Seju bot. Eu tenho um cocum, tá? Caso ela venha, eu tenho um cocum. Aham. Mano, eu dei auto ataque no mini, cara. É, eu fiquei com medo ali, tá? Ah, viada. Eu tô com medo. Tu arrastou, né? Você sabe, né? Você ficou gatinho ainda. Passei a mãozinha. Aê, foda. Passei a mãozinha. Sejuani, Seju. É a data dele já, tá? Mano, pega a barricada bot. Enquanto... Vamos dar esse bot. Vamos dar esse bot. Podemos também. Melhor. Qualquer coisa eu morro. Tá no mid, tá, Brucer? Tô indo nele, Seju. Aê, ele tá subindo pra me punir e colocar essa da TP aqui, tá, Brucer? Tá, tá, tá. Eu dou TP, dou TP. Abaixa o só Zembelli. Boa. Fica bem esperto, que eu acho que eles vão dar evada pro Zarão. Eu vou começar drag, tá? Baiano, back top, back top, back top pra você. Já vou, já vou. Só vou ficar minha aqui pro cara poder pegar. TP, Miley. Isso, isso, isso. Boa. Beleza. Ótimo. Tu limpa, tu limpa, tu limpa. Vai, vai, pode ir. Ah, pegou. Vem, 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 a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Eu tô subindo. Mas sai, 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 sai. Calma, calma, calma. Calma que eu mato esse cara aí. Eu chego, tá? É, Baiano, tô indo pra ir, tá, Baiano? Tá pegando, Baiano, tá pegando. Compra tempo, Mylon, compra tempo, Mylon. Vai comprando tempo. Boa, Maelinho. Ó, o Baiano chegou. Bora, bora, bora. Deixa pra cima dela destacar. Eu mato a Cali, eu mato a Cali. Vai bater no Mi. Ela tá flashando, tá morto. Beleza. Tem um ali também, tá? Tá, foram rolados, tá de boa. Mano, tô indo por trás dela, acho que é over. Vai indo, vai indo, não deixa ela dar B, não deixa ela dar B. Não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá. Muito over, vou dar base, tô com um K aqui. Tá bom. O Bruce, eu só dou cover, 2v2 mid e a do mid. Não, não, estão em mim, estão em mim. Tô indo, mas é do mundo. Só sai, só sai, só sai. Ó, ataque o top também, viu? Toma cuidado. Tá, tá aí, eu tenho zonius, eu tenho zonius. Só sai, só sai, só sai. Mano. 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 Não tem ult, tá? Não tem ult. Tá sem ult a Jinx, tá sem ult a Jinx, tá sem ult a Jinx. Mairlin, talvez eu vou precisar que você é hot aqui, não. Não, não, não precisa, não precisa. Mairlin, outra coisa, a Cali sem R, tá? A Cali sem R. Vamos jogar pra matar, né? Guys, Sejuani tava indo bot, mas ela não tem R, tá? Sejuani tava indo bot, mas ela não tem R. Tá. Consegue chegar nela? Não, não, não. Não, não, não. Eu tô correndo, peraí, tô correndo bot. Comprei em tempo, estou correndo bot. Brucer corre mid. Sim, sim. O Baiano solou lá os caras. A gente tá um mech aí nesse bot? Uff, solado. Sejuani, eu tô contigo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Irelha? Aham, tá subindo. Mas ela tá meio cagadinha, o Mairlin. Tá bom. O cara gastou tudo pra tirar a Sejuani. Irelha top, ela tem ult? A Sejuani tem ult? Não, 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 não. Dá pra vocês pegarem até dois aqui, se pá, não? Não, não pega não. Ah, o Aza tá muito meado. Não, 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 não. Tô subindo top. Acho que eu matei um. Não? Matei? Ah, Irelha, né? Eu tô indo defendendo a dois. Ele não pega uma barricada top. Jinx bot, Jinx bot. Tá, os dois estão no recall agora. Pega a próxima, pega a próxima. Pega a próxima, pega a próxima. Aham, a gente pega mais um. Eles não pegaram barricada, pelo menos foi legal. Cara, eu vou subir e eu quero... A gente pega o Arauto em vez do Drake, tá mano? O que vocês acham? Muito atrasada de tempo aqui, ó. A Kalil muito atrasada de tempo. Não, não, não. Arauto é dois mim, dois mim, né? Ok, ok. Tô avisando. Ajuda, joga com a bot lane. Oh, engajaram o Baiano. Tá em mim, tá em mim. A gente luta isso aqui? Não estou aí. Slow, slow, slow. É over, é over, é over. Não, luta. Bate, batezinho, batezinho. Dá pra jogar. Beleza, vai recuando, vai recuando, vai recuando. Vai recuando. Beleza, boazinha. Vai recuando. É, vou saindo, vou saindo. Eu tô morto, eu tô morto. Puxa tudo o bot. Puxa tudo o bot. Puxa tudo o bot. Exaust... Exaust já é o quê, hein, velho? Eu acho que eu vou pro top agora e vocês vão pro Dragon. Tô aqui, tô aqui. Quer downstone eles? Só pega o wave bot, só pega o wave bot. O top bot, sei lá. Pô, eu tô um pouco atrás, mas eu vou fazer o meu bem no jogo, tá ligado? Tá de boa. Ó, Akali rotando mid, ela tem tempo, tá? Akali aqui. Tem o TP pro Drake, tem o TP pro Drake. A gente ganha essa luta, mano. Ganha, ganha. A Irelia tá atrás em tempo. Tá. Jinx dando base, ela tá cagadaça. Vivaro, já... Eu solo aqui. Puxa mid, puxa mid, exa, puxa mid. Exa, puxa mid. Exa, puxa mid, exa, puxa mid. Toma 10, Bruce. Boa, Bruce. Acho que ele matou, mano. A gente já pega o Aralto também, né? O Aralto, hein? Eu roto para Aralto, eu roto para Aralto. Eu puxo bot, roto para Aralto. Eu vou levar a mim. Eu ainda tô... Eu ainda tô na frente da Akali, viu? Mesmo com essa skill dela, eu ainda tô na frente. Seja o Ani top, gastou o R. Aqui tá Seju sem TR, sem R. Tá louco. A gente faz o Herald. Ai, alma que importa. Eu tenho TP atrás. Inclusive, dá para matar ela, viu? Eu já tô... Ou, mate-se mid aqui se eles avançarem, mas não vão. Vou puxar mais uma e a gente começa o Aralto. Tá bom, se liga. Eu consigo pegar essa Jinx. Seju, 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 Seju. Boa, boa, boa. Olha essa Jinx. Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela. Tá morto, ali está? Pode ir, vai indo, vai indo, vai indo. Eu tô na Jinx, tô na Jinx, tô na Jinx. Senta neles, senta neles, boa Aralto. Ah, é de doença, de doença. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ele não outou? Vamos usar Aralto? É, não sei. Ah, não outou, ele não outou. Não tá neutralizado, Izzy, vai embora. Eu vou bater um pouquinho aqui, vou azar. Cara, vou pegar fora do top lá. Alma King Tech, hein, velho. Pode resientar, viu, Izzy, que eu vou puxar a mid aqui. Ei, 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 ei. Eu vou puxar o Aralto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não tenho smite, eu não tenho smite. Não vou morrer, guys, eu não vou morrer, guys. Eu não vou deixar eles pegarem o Aralto, não vou deixar eles pegarem o Aralto. Bate neles, bate neles. Bate neles aqui, aquele vai pegar o Aralto, aquele vai pegar o Aralto, mas bate nela. Vai pegar neutralizado. Sem flash, sem flash, guys, sem flash. A Irelia sem flash. Boa, eu peguei o neutralizado. Eles tão vindo aqui, mete pé só, mete pé. Eu não tinha smite fazendo essa parada. Uff. Não, ela deu nota-ataca, a Irelia, mano. Dá pra pegar se tem um top aí? Alguém defende o mid lá? Eu pego, vem cá, dá um cover. Eu defendo o T2, eu defendo o T2. Eles estão untando os mid, mano. Eu quero pegar só meu stack aqui só. Pode que vá o mid, guys. Defende o T2 aí, né? É, sem flash a Irelia, tá? Flash só. Olha aqui, ó. Defende o T2? Eu defendo. Eu tô aqui, mas vai ter um Alistar aqui, ele não tem R. Olha a Jinx, tá? Olha a Jinx, olha a Jinx. Alô pararam aqui, alô pararam aqui. Jinx, Jinx, Jinx. Sim, sim, matei a Jinx, tô indo nela. Boa. Boa. Boa, gente. Tá bom. Legal. O cara arrastaram ali. E aí, vamos jogar pra essa Alma aí. Late Game a gente ganha? Dá pra ir só... Ganha, ganha. Eu ganho solo, ganho solo. Vamos ter dois bots aqui, guys. Puxa, 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 puxa. Quero ter dois bots, gente. Quero ter dois bots. Troquei dano com a Mina. Cuidado. Cuidado, Minix. Tem rapel, tem rapel aqui. Ó, torre bot, guys. Torre bot, T2. Alguém não recall já depende do T2 top lá, não? Calma aí. Calma aí. Essa aí levou? Essa aí levou? Já levou, já levou, já levou. O problema, na real, o problema da Irelia é que ela tem TP ou não. E daí tipo... Não, mas a gente não quer lutar. É só farm a jungle. Vai farmando a jungle os caras saindo. A gente só quer pegar jungle e torre aqui. Faz a mesma coisa no top lá que tá bom agora. Cuidado aí. Sejuane aí. Calma, calma. É porque foi bem aqui aquela play da bolha da Azul. Eu já fui com medo. Foi bem essa parede. Pô, eu tô mid aqui, tá, guys? Ó, se liga. Seju querendo engajar a noizinha. Acho que é pai, hein. Cuidado aqui, ó. Tá aqui ela. Tô só, pessoal. Ó, Seju aqui. Eu tô de boa, tô de boa. Eu quero dar um reset ainda pro Drake. Eu vou dar reset. Eu vou dar reset. Jink CR. Tá abrindo aqui, né, rapaz? Vou puxar top. Não, recalpa o Drake. Recalpa o Drake. Torre bot, guys. Eles vão querer pegar. A gente tá match. A gente tá match, a gente tá match. Eu tô chegando tempo da torre bot. Você tá bem ou eu tô, Mylon? Não, eu tô. Eu só precisava doido. Sem ward aqui. Pega essa galinha aqui. Vou pegar. Mano, olha esses caras aqui. Picofe aqui, ó. Picofe aqui. Picofe aqui. Ward aqui. Ah, não bate. Sinto rir. É que é uma Akali. Dá pra dar a Lirela. Dá pra lutar no lead. Dá pra lutar no lead. Pera aí, pera aí. Vem subindo pro mid, gente. Vem subindo pro mid, gente. Vem subindo pro mid. É porque eles tem Jinx. Eu tenho medo do Baron, pô. Eles tem Blade na Irelha. Eles tem Blade na Irelha. Pode tá fazendo. Pode tá fazendo. Calma que eu vou pegar visão. Eu vou pegar visão. Tô fazendo. 8k. 8k. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tepou, tepou. Bursta ela. Bursta ela. Não tem como aí. É Akali. Ó, vai na Jinx dentro do pitch. Na Jinx dentro do pitch. Não tem a Jinx. Não tem a Jinx. Eu vou na Jinx. Não consigo entrar. Não consigo entrar. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Joga aqui. Não tem como. Não tem como jogar. Não tem como jogar. Tô fora da fight. Olha o Alistar me focando, pô. Não tem como jogar. Sempre que eu entro, ele me joga pra longe. Ele só vai gastando cuidado em mim. Vou matar Akali, mano. Olha a base aqui. Quando for assim, você vê que eles vão givear. Claro, gente. Não precisa comitar Dragon, mano. É só ficar na área onde eles tão jogando pra gente lutar contra eles, que a gente tá mais forte. Vai dar pra fazer esse Drake aí? Parece que eles... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já foi, já foi, guys. Calma. Já foi. Vamos pegar esse Drake. Eu não consigo dar follow up, velho. Akali ficou em mim. Tá suave, gente. Jogou bem. Vamos fazer o Drake, guys. E vamos dar um pick agora com esse Baron? Eu preciso de base, tá? Mano, é que tipo assim, vocês não precisam entrar na pipeline escada também não. A Jinx tá mó fraca, mano. Eu tô tipo três vezes mais forte que ela, velho. Só me... Cara, é só focar isso aqui, ó. Foca só isso aqui, ó. Sim, isso mesmo. Tem que ajudar o Ezinha com os dois assassinos. Baixa na front, mano. A gente luta nesse mid aqui, tá? Eles querem rotar aqui pra parte de cima. Fightamos aqui. O Mylon não tem TP, mano. Eu subo. A Akali não tem TP também, tá? Pode colocar ele, mano. Eu dou bastante também. É, 4x4. É, eu tô meio gorrendo porque a Alistar tá ali. Pega aqui, Ezinha. Dá só o Hulk vaza. É, eles não fazem mais nada. Eles não fazem mais nada aqui. Se liga, a Akali já pode descer. Dá pra lutar aqui. Dá pra lutar aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pega Jinx. Pega Jinx. Pega Jinx. Pega Jinx. Pega Jinx. Irelia, Irelia. Irelia, Irelia. Irelia, Irelia. Irelia, Irelia, guys. Irelia, guys. Atrás, atrás, atrás. Irelia, atrás. Olha o Alistar também. Vai o Alistar. Mid push. Mid push. Flash Irelia, Flash Irelia. Flash Irelia. Alguém tem um... Ward dive aí? Não, não tem Ward. Guys, tão dando base aqui, ó. Dá pra dar aqui. Vai jogando em slow que a gente tiver. Tô jogando em slow. Tô jogando em slow. Tô jogando em slow. Tô jogando em slow. Tá. Ai, INT, viado. Espera aí. Ezinha, Ezinha, Ezinha. Trollou. Esse cara é muito ruim de Akali, velho. Boa, boa, boa. Dá pra pegar no T3, tá? T3, T3. Aqui é over, hein, guys. Pá. Acho que é over, guys. Acho que dá, na verdade. Não, não, não. Tem bom, né? É over, é over. Pega Jinx. Pega Jinx. Vambora. Tô indo para debaixo. Tenho ajuda aqui nesse red. Tô indo, tenho ajuda aqui. Fica aqui, Bruce. Fica aqui. Olha a Irelia vindo. Sai, 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 sai. Esses pinstores é cheatado, velho. A gente tem que tomar cuidado. É foda mesmo. Compra muito tempo. Esse pinstor... Opa. Guys. Ele tá sozinho, tá? Esse cara tá sozinho. Ele tá sozinho. Boa, 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 boa. Eu não tô aí. Tá na Disney, porra. Vou puxar mais um. Deve que eu não peguei aqui. Puxa Zinho, você dá ver? A Irelia em mim. Não morro, não morro, não morro. Não, não, não. A gente tem pressão mídia. Só entra aqui. Cuidado lá, é por causa do... O René que tá top. Tem que jogar slow. Não, não, não dá win. Não dá win. Sim, sim. Tô saindo só. Aqui é o adulto da família. Ó, então aí. É 5v4. É 5v4. É 5v4. Tá. Vai sair da Zinha. Vai sair da Zinha. Eu tô morto, eu tô morto. Só sai, só sai, só sai. Só sai. Ixi, mano. V2. Vou levar top. Eu tô bem. Boa, rapaz. Boa, 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 boa. Jogou bem. Saímos bem, saímos bem. Flash da lista, tá? Ah, mano, esse cara vai vir pra mim ainda. Vai. Eu pego ele aqui, tá? Pega ele aqui, pega ele aqui, pega ele aqui. Eu só não tenho nada, tá aí. Vai de boa, vai de boa. Uh! Caralho! Oh my God! Daniel é o Messi, guys! Ah, morri, morri, morri. Ela tem euch, ela tem euch. Mylan, eu corro, você compra tempo. Vem cá, vem cá, eu baito, eu baito. Pode vir, pode vir, pode vir. Tá, tá, tá. Não dá pra ganhar. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Peguei ela. Legal. It's... Vem, 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 eu jogo, eu jogo, eu jogo. Gainaldin, Gainaldin! Gainaldin, Gainaldin! 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 40 segundos, Drake. 40 segundos, Drake. Caralho, os caras deram o Brute Force legal ali, velho. Engraçado tudo, acho. Pera, tem que fazer o Arongage aqui, peraí, peraí. Faz, 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 faz. Não, mas vai nascer agora o Drake. Não, mas tem que fazer o Arongage do Baron. F e drag, F e drag, F e drag. Ah, beleza. Eu tenho pink pra pôr no Baron, tá, guys? Vamos puxar essa mid. Cara, puxa essa mid e a gente entra aqui, velho. Cuidado, engage mid, guys. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Já lutam aqui, já. Já temos posição, já temos posição. Tô aqui, tô aqui. Seju, Seju, Seju. Acho que é over, hein. Acho que é over, guys. Care, care. Faz ela recuar. Faz ela recuar. A Seju... Limpa tudo aqui, limpa tudo aqui. Pressão mid. Pressão mid. Eles não tem visão do Baron. Acabaram de gastar o bagulho. Pode começar o Baron. Dá pra começar o Baron agora. Calma, calma. Wave mid, guys. Wave mid. Wave mid. Eles querem fightar wave mid, pô. A gente compra a luta aqui também, pô. Ó, a gente luta aqui. Eu consigo dar engage, ó. Vem lutando slow. Vem lutando slow. Vem lutando slow. Vem lutando slow. Dá pra lutar agora. Dá pra lutar agora. Peguei a Jinx, peguei a Jinx. Eu fui, eu fui. Vai, vai, vai. Só luta, só luta. Tô na Jinx, tô na Jinx, tô na Jinx. Ela morreu, ela morreu, ela morreu. Nice. Eu tô morto, guys. Relaxa. Irelia. Irelia, não fete, não fete, não fete, não fete. Beleza. 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 Vem se eu tá de MR contra o Meirelia, pô. Aqui foi sup gap, tá suave. True, true, true. Sup gap e ad gap isso aqui. Sup gap e tá suave. Eu dou tempo aí pra foto aí se quiser esperar dar esse aqui. Baiano, essa tristaninha aqui é counter de script, velho. Se o cara pega Jinx maquinada, é só pegar Tristana, velho. É só bater na cara dela, né? Mano, não tem counter play, pô. É só pular na boca daí e hit, velho. Pessoal, eu só sei que é gay ou não é um mess. Rapaziada, rapaziada, muito obrigado pelo Clash de hoje. Falou, vou transar. Que isso, mano. Caralho, dog, que deselegante. Ah, o cara saiu ainda. Caralho. Vai ter uma orbzinha de Clash em primeiro lugar. Cápsula do Clash... Clash é esse? Cápsula do Clash, não? É isso aí, orb do Clash em primeiro lugar. Caralho, mano, vem muita coisa. Mas, holy shit, vieram 10 skins pra mim. Cadê? Cadê o meu? Não tem isso não, mano. Como não, velho? É uma orbzinha, velho. Orbe Congregração das Bruxas. Orbe Bessa do Inverno. Orbe do Mundial. Orbe do Mundial. É roxinha, roxinha. Ô, e uma parada, hein, mano. Minerv e Mylon, na comunicação, vocês falam muito afobato no Topside, pô. É, tá parecendo a FNB. Não, eu não. Foi o Mylon. Eu não, eu sou fina, meu filho. Se inscreveu. Eu sou fina, eu não afobei, não. Eu fui bem fininha, bem tranquilinho. Mano, aquela hora do Gank Top, eu não entendi o que o Mylon tava esperando. É, tá parecendo. É, tá parecendo.